E agora, Peter Silva, uma satisfação tê-lo aqui conosco no Esporte Show. Várias vezes já tentamos entrar em contato, mas sempre em questão de agenda a gente não conseguiu fazer a nossa entrevista. Você não vem convidado hoje simplesmente pelo brilhante jogo do seu time, mas você vem já com um background grande nas costas, que foi a sua presidência à frente da FBA, ajudou a criar essa entidade que hoje rege a Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, por todos esses atributos que você conquistou ao longo do tempo no futebol brasileiro. Seja bem-vindo ao Esporte Show. Espero que você integre esse espírito nosso, que é o fortalecimento do futebol do nosso estado. Acima de tudo, a gente quer ver o futebol paranaense batendo de frente com o eixo do marro, que a gente fala aqui, que a gente brinca, que é o eixo Rio-São Paulo, que sempre tenta nos menosprezar. Enfim, você vem hoje como um convidado aí para falar do Londrina, para falar de Série B e para falar de futebol brasileiro como um todo. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a vocês. Primeiramente, meu boa noite ao teu telespectador que está em casa assistindo o programa... Pessoal de Londrina está lá também. ...esporte show e parabenizando. É uma honra você ter recebido o teu convite estar aqui. A gente acompanha de longe e parabéns você pela sua equipe, produção, a estrutura que vocês têm. Então, vocês estão no caminho certo. E eu estou aqui para falar do meu Londrina, clube de coração, sobre o futebol paranaense, sobre o futebol brasileiro. E volto a falar, para mim é orgulho estar aqui no seu programa. Tá certo. Só queria perguntar para o presidente do Londrina, Peter Silva, a respeito de sua história da formação da FBA. Já o Londrina, que a gente lembra, em 96 e 98, chegou bem pertinho de ter o acesso para a primeira divisão do campeonato brasileiro. Já no ano de 99, acabou caindo para a segunda divisão do paranaense. Voltou rapidinho em 2000. E aí começou uma história que teve uma secção em 2004, quando o Londrina foi para a Série C. Ano passado nem Série C disputou, até quase fez uma fusão com o Roma, com o Carana, que particularmente não me agradava. Mas, enfim, eu gostaria que o senhor falasse da formação da FBA e como que essa reestruturação do Londrina está se dando. Olha, primeiramente o assunto FBA foi no ano de 2000, eu fui representar o Londrina numa reunião no Rio de Janeiro. Na época existia uma entidade chamada o Clube Brasil. E o campeonato na época era de 28, 32 clubes na Série B. E a gente começou a reunir, conversar com os clubes, uma ideia, porque a Série A já tinha um valor expressivo e a Série B não podia valer nada, né? Alguma coisa tinha que ter o valor do produto. E nós, uma reunião conversando, foi a primeira vez que eu conheci o Marcelo Campos Pinto da Globo. Na época, quem nos recebeu no Flamengo foi o Edmundo Santos Silva, que era o presidente do Flamengo. E dali nós começamos a conversar, passamos um dia, dois reunidos ali. E os clubes falaram, não, Petra, você tem mais jeito, a minha área é publicidade, marketing. Então, ele falou, poxa, representa a nós. Tinha uma reunião numa mesa de quatro, cinco dirigentes. E ali, sem querer, eu representando o clube numa reunião, foi me tornando uma liderança. E 2000 e 2001, nós criamos uma comissão de negócios da Série B. Era formada por mim, pelo Pavão, do União São João de Araras, e pelo Alberto Mauro Bartoli, do Joinville. E a gente sempre andava com expondência. Eu fiquei dois anos rodando o Brasil, ia para falar com o pessoal da América de Natal, ABC, parava, era o Gama, na época tinha, não tinha o Brasiliense, mas tinha o Gama, tinha o Vila Nova, tinha o Anapolina. E aqui no Sul, para tentar agregar, foi difícil convencer os presidentes de clubes, na época, que eles tinham que assinar a procuração em branco, para você representar eles, junto a CBF, junto ao contrato da Globo. E a ideia era criar um pacote, um produto. Então, nós não íamos assim, o Londrina no Paraná, o Vila Nova lá em Goiás, o outro lá em Manaus, o São Raimundo. Então, você vender esse produto separado, pica muito. Eu falei, vamos, então vamos pegar uma empresa, vamos vender todos nós. Então, vende todos os clubes, todos os estados. Juntos a força é melhor, claro. Nós começamos com, se não me falha a memória, 13, 14 estados. E foi, eu me lembro que eu nunca tinha conhecido o doutor Ricardo Terra Teixeira, o presidente da CBF. E uma vez, eu tentei marcar uma agenda com ele. Aí, foi confirmado, eu sentei com ele, falei, doutor Ricardo, nós estamos montando uma entidade para fortalecer a Série B, só que nós não podemos ter mais virada de mesa. Porque, se nós formos montar, como é que eu vou vender um patrocínio na rua, como é que nós vamos deixar a Série B forte, se continuar tendo virada de mesa, como de 2002 para trás, acontecia sempre. Ele falou, não, pode montar a entidade que nós... Vamos garantir. Vamos garantir. E foi um sufoco, porque o primeiro clube, na época, que caiu em 2002, foi o Palmeiras, né? Caiu o Palmeiras e o Botafogo, e o Bebeto, de freitas bem influentes no Botafogo, mas o Mustafa, muito ligado à CBF, eu já li o presidente da Sindáfio Ebol, um homem de confiança do doutor Ricardo. Ele tinha sido comissão, ele era chefe da delegação em 94, quando o Brasil foi campeão. Então, uma pessoa politicamente muito forte no futebol e dentro da CBF. Aí eu falei, puxa, será que não vai ter virada, né? E foi quando o doutor Ricardo, não só, ele avalizou e, de início, ele fez um aporte de 10 milhões na Série B, através da CBF em doação. E dali foi um pulo, né? Nossa, eu passei dois anos para montar a entidade, e dia 13 de dezembro, em São Paulo, eu fui eleito o primeiro presidente fundador da entidade. Entendi. Então, desde criação de marca, nome, estatuto, né? Participou de tudo. Eu fui o delizador junto, com mais alguns presidentes, mas eu sempre puxei a fila. Eu sempre sonhei que o futebol brasileiro tem muito a melhorar, né? Acho que ainda culpo muitas coisas, a entidade CBF, federações, a mentalidade que nós não temos visão, um marketing comercial do produto futebol. A força do produto. Aqui no Brasil, só para colaborar com o que ele está dizendo, aqui no Brasil o pessoal não dá importância a isso. Nenhuma empresa, as empresas grandes hoje, poucas têm a visão e o tino comercial de saber que quando aplica um dinheiro numa equipe de futebol, o retorno visual, o retorno de marketing, de publicidade, é muito maior do que você ir lá e pagar uma publicidade na Globo e colocar lá. No Jornal Nacional, um minuto custa um horror. Você põe numa equipe aí e paga pouco e tem uma visibilidade muito maior. Isso vai demorar muito ainda, mas tenho certeza que o caminho está certo. Eu não quero me alongar muito, mas o futebol é o seguinte, você tem que entender ele de uma forma globalizada. Você não pode falar assim, do Londrina, do Atlético Paranense, da Federação, do São Paulo. O futebol só vai para frente se o Brasil falar uma língua só. Desde calendário para o futebol brasileiro, desde estrutura de estádio, desde a união da classe dos jogadores de futebol, do juiz. Tudo tem que ter um profissionalismo, tudo tem que nortear, porque todo mundo que entra no futebol, às vezes você vê, por exemplo, elogiando o Atlético com a estrutura que tem. Hoje você vê no Brasil a estrutura que tem o Goiás, um São Paulo, um Atlético Paranaense, o próprio Cruzeiro. Então você vê, quatro clubes têm a estrutura, o resto não tem. O Inter tem. O Inter tem. O Santos, na passada, o Semburgo deixou alguma coisa. Agora, pode dizer uma coisa? Mas não pode, sabe? Eu vou dizer uma coisa. Com isso eu vejo que você é um homem certo aí, porque nós temos que fazer uma mudança séria. A gente vai fazer. Sério no futebol para o ano esse, né? Só que esse, na verdade, esse assunto é para o próximo bloco, o Leonardo pode se precipitar um pouco.